Imaginou comprar bombom para emagrecer? É, calma, não tem nada a ver com consumir chocolate para perder peso. O esquema se trata mesmo, é de uma ação solidária de um educador físico. O Fernando, ele lançou um desafio depois de ter engordado alguns quilos no ano passado. A ideia? Converter quilos eliminados em chocolates. Após oito semanas de uma rotina intensa de atividades físicas aliada à alimentação saudável, eles conseguiram várias caixas de bombom. E todo o chocolate será doado a uma instituição que assiste crianças que esperam adoção. Veja na reportagem. Não tem jeito. Por onde você olha aqui no Parque Barigui, é gente fazendo caminhada, buscando saúde e, claro, buscando emagrecimento. Quem é que não começa o ano com aquela meta de esse ano, eu vou perder 10 quilos, né? O pessoal costuma prometer bastante. Você já fez alguma promessa para emagrecer lá na sua casa? O pessoal costuma fazer promessa? Não, na verdade, eu tenho uma meta de fazer com que minha esposa, ela perca um pouco de peso, né? Nós estávamos morando em Fortaleza, viemos para cá, agora ela está fazendo a caminhada com a amiga dela aqui no parque. Na hora de emagrecer, vale até fazer promessa? Você já fez alguma coisa? Olha, eu nunca fiz, mas eu acho que vale a pena sim. É mesmo? Vale. Ah, porque é uma meta, né? Se você consegue alcançar, de repente é alguma coisa para a autoestima. Pois a promessa é o primeiro passo para o novo, o Fernando fez de 2018 o pontapé inicial para uma mudança radical de vida. Já no fim da faculdade de educação física, ele acabou perdendo o controle da alimentação e ficou 32 quilos acima do peso. Muita ansiedade, sobrecarga da final de faculdade, sobrecarga de excesso de trabalho, naquela fase que você está saindo do estágio, partindo para ser professor de verdade. Então, essa carga e esse estresse ocasionou um ganho de peso bem elevado, assim. Mas a promessa de retomar a velha forma começou já na primeira semana de janeiro. Fernando propôs um desafio de oito semanas para si mesmo. Na preparação, ele não imaginava que teria tanta companhia. A minha primeira surpresa foi logo que eu lancei o desafio nas redes sociais. Teve uma adesão de 10 a 15 alunos, assim. Então, eu fiquei bem surpreso e bem feliz com a adesão do pessoal. Foi assim que nasceu o desafio de Páscoa, que hoje já reúne 40 pessoas. Todos os participantes cumprem metas e desafios semanais propostos pelo professor. O que eu pedia para eles? O telefone, peso inicial, se quiserem mandar foto e só isso, assim. Então, eu montei um grupo de WhatsApp e nesse grupo eu ia postando mensagens motivacionais. E a cada semana, nessas oito semanas de desafio, a cada semana eu lançava um desafio para eles. Que era composto de corrida, abdominal, polichinelo. E a gente foi crescendo o desafio à medida das semanas. No fim do desafio, uma doce surpresa. Cada quilo eliminado pelos participantes vira uma caixa de bombons para alegrar a Páscoa de Crianças de uma creche em Campo Largo. Há dois anos, a Carol, aluna do Fernando, repaginou a rotina. E já perdeu 20 quilos depois de adotar hábitos saudáveis. Ela é uma das que aceitou o desafio. O chocolate é o foco, mas para doar para as crianças que precisam. Porque realmente, eu já desacostumei com o chocolate. Então, para mim, o chocolate não é foco só para as crianças. Então, a perda de peso para ser convertida em doce para as crianças. A Sheila também mudou de vida depois de colocar os exercícios no dia a dia. Foram 14 quilos eliminados em um ano. Uma mudança e tanto que agora ela tenta intensificar para dar uma Páscoa mais doce para as crianças. A gente está com a meta de perder medidas. Como a gente já chegou na meta do peso, agora a gente quer perder as medidas. Agora vamos perder medidas para dar mais chocolate. Para toda essa turma, o desafio termina nesta sexta-feira. Essa foto do Fernando mostra como ele estava lá no dia 7 de janeiro. Já essa foi tirada na última semana, quando ele já havia perdido 12 quilos. A poucos passos do objetivo final, a confiança cresce na mesma medida da solidariedade. Até agora foram 12 quilos. A gente tem uma caminhada meio longa pela frente ainda, mas é sempre importante você pensar no que já foi e não no que ainda tem, né? Porque já foi 12. Não adianta você ficar pensando, putz, ainda falta 5, ainda falta 10. Não, já foi, só falta 5, só falta 6. Então, essa é a parte importante, isso. E é isso que eu tentava passar para eles nessas forças motivacionais. Que é um dia de cada vez. Não adianta você tomar até 10 quilos. Não adianta você pensar no 10. Pensa no 1 primeiro, pensa no 3 primeiro, e assim a gente vai progredindo. Bacana, o antes e depois ali. O desafio dos bombons acabou hoje. Mas quem quiser entrar em contato com o professor para saber quais serão os próximos desafios solidários, você pode ligar no 0, operadora 41, 99605-6546. E se quiser doar chocolate também para essa instituição, que tem lá crianças para adoção, liga lá, ó, 9, vamos repetir o telefone mais uma vez, 99605-6546.